Oiê, tudo bem? Bom dia! A gente tá na Casa Nova e essa é a primeira semana ainda aqui. Hoje é o sexto dia. Então algumas coisas já aconteceram, mas tem muitas outras por fazer que a gente tá tentando organizar. Esse começo eu acho que é muito, assim, burocrático, sabe? De você mudar de país e você ser alguém no outro país. Então, abrir conta em banco, esperar chegar o Social Security, né? Que é um número, como se fosse uma carteira de identidade, vai, vamos dizer assim. É um número que você usa pra muitas coisas, é tipo o seu número no país. Então a gente ainda não tem isso, a gente ainda tá esperando, mas dá pra fazer algumas coisas sem ele. Por exemplo, o Diogo já abriu conta em banco. Eu ainda não. A gente já comprou nosso carro, ele é lindo, mas a gente ainda não tem as cadeirinhas e a gente também não tem a ultra liberdade de ir e vir, afinal, né? Seguimos na pandemia. Mas eu já fiquei muito, muito feliz com a compra do carro. Já comprei as cadeirinhas, agora eu tô só esperando chegar. Enfim, tô dando um panorama geral aqui, mas quero filmar o dia de hoje, quero mostrar umas coisinhas pra vocês. Tem uma princesa aqui. Cadê a princesa? Aqui. Aqui, tem bodinha? Tem. Deixa eu ver. Tem. Oi, Florzinha. Hoje eu comei muito mamá. Muito mamá? E tava gostoso? Ah, tira a PP pra conversar, não dá pra entender. Mas o meu pai não viu mamá, eu esqueci de chamar o mamá. Você esqueceu de pedir o mamá, tira a PP pra gente entender você. Mas o que você comeu agora de café da manhã? Tomate. Só tomate. E suco de laranja? Hum. E pãozinho? Hum. Hum, só tomate? Esse é o meu pão. Só tem o pão. Entendi. Tonzinho já está no primeiro cochilo do dia, da beleza. A Lele tá vendo desenho também, só que tá lá na sala. E estamos muito felizes, muito, muito felizes. Aliás, vou te pedir já no começo desse vídeo, para agora, curte aqui embaixo, se inscreva no canal, porque isso é muito importante pra gente, né? Pra quem produz conteúdo, pra quem tá aqui se dedicando pro YouTube, pro Instagram e tudo mais. Vale muito a sua curtida, o seu like, o seu comentário. Então, por favor, valorize, é muito bom pra gente. Para agora um minutinho, e faz rapidinho aqui embaixo. É muito fácil, é muito simples. O que mais que eu tenho pra contar pra vocês? Bom, hoje o Diogo vai ter que voltar no banco, que aqui, primeiro eles dão um cartão de débito, e aí, depois você tem que fazer movimentação na conta, tudo mais, pra depois ser liberado um cartão de crédito. E aí, ele abriu a conta na segunda-feira, hoje já estamos no final da semana, ele precisa retornar no banco, pra fazer uma coisa lá pessoalmente, pra liberar agora a emissão do cartão de crédito. E aí, depois disso, ele também tem que ir na loja do carro, que a gente comprou o carro, resolver uma coisinha. Vários dias ele tem saído, ele tem resolvido as coisas, na verdade, só ele tem ido, eu tenho ficado com as crianças, e aí, todos aqueles cuidados, né, máscara, tudo mais, aqui já começou a primeira fase de reabertura da economia, das coisas, né, mas ainda assim, cheio de restrições, cheio de limitações, e com todo o cuidado necessário. Então, aos poucos, aí, as coisas estão retornando. Aqui, a Lelezuca, bom dia! Bom dia! Tá aqui o cafezinho da manhã, ó. Eu já acabei. Já acabou, mas não comeu todo o ovinho, né, mas comeu um pouquinho de ovinho? Não, não comeu só um. Tá bom, tá ótimo. A gente tava com muito sal. Você achou? Ai, às vezes, às vezes a gente erra, talvez o papai errou um pouquinho na mão. Mas o que mais que você comeu? Não, o que é isso? Que é, é redondo, e o papai cozinha, e ele corta assim. Ixi, não sei o que é não. Depois eu vejo com ele. Essa criança é tão fofinha, e ela pede tão bonitinha, que, ó, nem resisti. Tô dando MM. Tá gostoso? A Serena gosta de MM? Uhum. Muito ou pouco? Estou escolhendo qual desenha bonito. Ah, qual você vai ver? Eu não tenho nem pastinha, mas eu vou escondar. Eu tô em cima. Aí é assim. Ah, o da larva. Você adora, né? É larva. É. Que coisa feia. Uma larva grande, soltou pum na outra. Ai, meu Deus. Meu Deus. Bom dia, bom dia. Nós estamos com esse berço provisório, que é a Carol, que é a nossa corretora, emprestou, ó. Mas ele tá super maravilhoso, e nos servindo muitíssimo bem. Ainda mais que eu trouxe o ninho, ó, ele tá no ninho, tá super tranquilo. Sabe o que eu acho, Lelê, que ele deve ter feito um cocôzão. Fez, não fez? Tinha certeza, por esse horário. Fala, esse é o meu horário, irmã. Esse é o meu horário. É. A mamãe já sabe, né? Então, vamos trocar isso, vamos? Vamos trocar? Apoiei a câmera aqui, então, tá meio torta. Eu tô na área de serviço. Ó, vou te dar um girinho pra vocês. Tem uma máquina de lavar, uma de secar. aqui tem os cestos. Aqui tem uma bancada. Temos uma criança chorando ao fundo. E eu já enchi a máquina aqui, ó, eu vou bater umas roupas. Eu já bati uma vez só, desde que a gente chegou, porque eu queria lavar as coisas de naninha, essas coisas que as meninas têm apego, que tinham ido no avião. Eu queria efetivamente deixar limpinho e, né, criança passa no chão e tudo mais. E aí agora eu vou lavar a roupa mesmo, que juntou umas coisinhas já desses seis dias, de nós cinco, que são bastante coisas. Então eu vou colocar aqui pra bater e aí depois já coloco na secadora. Eu não sei se todo mundo sabe, mas aqui nos Estados Unidos as pessoas não têm costume de ter varal, né? As pessoas batem na máquina de lavar e depois tudo na de secar. aqui em casa tem até um varalzinho móvel, aqueles de chão, assim. Mas não é o costume das pessoas aqui colocar coisa no varal. É sempre de uma máquina pra outra. E as pessoas também não têm o costume de passar. Eu já fazia isso em casa, né? Eu já não passava roupa em casa. Eu passo, assim, muito, muito poucas que ficam, tipo, um lixo, mas camisetinha assim, shorts do jeito que eu tô, eu não passo nada. Então, tô só continuando aqui na maré. Vou seguir não passando, porque dá um trabalho do cão. E eles têm produtos aqui muito legais, ó. Esse aqui, por exemplo, eu não conhecia. Me indicaram. Eles são uns lencinhos que você... É lencinho de papel mesmo, assim, ó. Lencinho seco. Ele tem um cheirinho bem gostoso. e você coloca na máquina de secar, ele ajuda a desamassar, a deixar a peça mais macia. Então, todas as coisas aqui, os produtos, de uma maneira geral, tudo mais, é pensando em ajudar as pessoas, em facilitar na praticidade, porque as pessoas estão acostumadas, né? Estão habituadas a fazer o serviço de casa, eles mesmos, e sem muita ajuda. Aqui não é comum, né, ter ajuda como funcionária doméstica, esse tipo de coisa que aí no Brasil a gente tem bastante. Então, os produtos aqui são bem mais facilitados, assim, vamos dizer. É para ser tudo bem funcional e bem prático para a pessoa se virar sozinha. Eu acho isso tão legal. Vou aproveitar que o Tonzinho está comendo, as meninas estão ali também tretidas, para contar algumas coisas, responder algumas coisas, porque muita gente está me fazendo pergunta lá no Instagram sobre várias coisas, e aí eu vou aproveitar alguns trechinhos do vlog para ir respondendo. A primeira coisa que perguntaram bastante, quer dizer, sei lá se é a primeira, tipo, uma coisa que perguntaram bastante é sobre a casa. Se é nossa, se a gente alugou. A casa é alugada, e, nossa, foi assim, um achado, foi uma mão na roda para a gente, porque a gente já estava querendo alugar para experimentar, para morar, do que investir efetivamente numa casa sem saber direito. A gente nunca passou tanto tempo aqui, a gente nunca se hospedou nessa região que a gente está, então a gente preferiu experimentar, fazer um período de experimentação. E aí, as casas aqui, quando são de aluguel, elas normalmente são vazias, você entra com seus móveis, você entra com tudo. isso para a gente ia ser muito puxado, tanto em termos de organização mesmo, com três crianças para fazer uma casa inteira de uma hora para outra, quanto de gasto também, porque o nosso dólar está muito puxado em relação à nossa moeda, e aí seria um gasto imenso logo de cara. E aí, você colocando as coisas numa casa que não é sua, de repente, quando a gente for comprar uma casa, investir numa casa, daí tem coisa que não se adequa, enfim. Nesse primeiro momento, a gente queria ir mais devagar, dar um passo de cada vez, né, quando você chega, é muita coisa que você tem que fazer e comprar e tudo mais. E essa casa, foi tipo assim, o achado do achado do achado. A gente estava há um tempão olhando já as casas, dando uma pesquisada, e de repente, apareceu essa casa imobiliada, térrea, né, o que também é muito maravilhoso para esse momento, com as crianças pequenas, com o tom bebê, não ficar sobe e desce de escada, não ficar criança solta pelas escadas. Cuidar aqui a laranja pro tom. Então assim, pra gente, uma casa térrea foi muito perfeita e imobiliada foi mais perfeita ainda. E além da mobília, além dos móveis, a dona da casa foi uma fofa e deixou tipo tudo, deixou utensílios, eletrodomésticos, deixou produtos de limpeza, ela deixou assim, ela estendeu a mão e falou, vem, sabe? Foi muito, muito legal. E quando a gente gostou da casa, a gente falou com a Carol, nossa corretora, né, e ela foi entrar em contato pra ver os donos da casa, pra ver quem era o corretor do pessoal e tal. E a casa era de uma família brasileira, então assim, foi tudo, parece que o universo, parece não, o universo conspirou, né, pra que desse tudo ainda mais certo e de forma mais fácil. porque daí não tem nem a barreira, né, da língua, alguma certa dificuldade, alguma diferença de cultura, não, a gente se entendeu super bem, a gente fechou a casa, tipo, assim, de um dia pro outro, porque a gente agarrou ela mesmo e a gente ficou muito feliz. A única coisa, a gente tirou algumas coisas que não faziam sentido, então, por exemplo, lá no quarto do Tom, tinha uma cama queen, não fazia sentido, eu queria um berço, então a gente pediu, né, pra dona da casa tirar, a gente fez algumas movimentações. Ali onde estava, onde é a sala de TV que eu filmei ali a Lelê de manhã, ali era também um quarto, também tinha uma cama, a gente tirou, porque a gente quis colocar um sofá pra que fosse uma sala meio de TV, mas aquele é um sofá cama, então ao mesmo tempo também dá pra receber gente e ali também ficou um quarto de brinquedo pras crianças, uma brinquedoteca. Então, enfim, a gente fez adequações pra nossa realidade, mas foi mais coisa de movimentação dentro da casa do que de sair e comprar coisa, a gente não comprou nada dessa parte, assim, grossa, né, de mobília, dessa parte pesada, é tudo do que já estava na casa. E a gente ficou super, super feliz, a gente tá apaixonada na casa, eu e o Diogo, a gente olha um pro outro e não acredito, sabe, que a gente tá vivendo esse sonho. A gente tá muito feliz, muito, muito feliz. Então, já respondi uma pergunta, casa é alugada, casa é térrea, a casa é em condomínio, e a região onde a gente mora é algo que eu não vou responder, porque eu prefiro manter a descrição nessas coisas pessoais, assim, eu acho que o que eu tenho de mais valioso nessa vida é minha família, são meus filhos, e quando a gente expõe demais, a gente não sabe quem tá vendo do outro lado, a gente não sabe o que vão fazer com essa informação, então eu acho que na internet a gente precisa ter esse cuidado de prestar atenção do que a gente tá compartilhando e do que a gente tá tornando público, né, porque a gente é de fato, você torna público sem saber pra onde essa informação tá indo, então a escola que vai estudar, o carro que a gente tem, onde a gente mora, são informações que eu prefiro guardar, assim como eu já guardava no Brasil, assim como eu sempre fiz, na realidade, pensando na segurança e nos meus valiosos que eu preciso pensar. Almocinho saindo, vai chefe, chefe Diogo, o chefe Diogo mesmo, o que que tem aqui que não tá vendo nada? Ah, aqui você vai fazer arroz, ali, o que que vai ser? Ah, vou fazer arroz. Ah, tá. E qual é a proteína? É, prango. Ah, a gente tem salada e a gente também já cozinhou legumes, brócolis, cenoura e tudo mais, isso já tá pronto. Ah, eu preciso pegar um milho. Ah, eu pego lá. Ah, oi pessoal, eu tô bem limpinho, tá tudo bem tranquilo. Opa! Opa, caiu tudo. Primeiro, fala, eu comi brócolis sozinho e agora eu tô comendo uma massazinha. Eu vou até filmar aqui, comeu brócolis, né? Uma massazinha cozida. Tem brócolis por tudo, menos acho que na barriga, né, pequeno. Ele ainda tá naquela fase que ele não sabe muito o que fazer com a comida na boca, eu coloco, ele devolve, eu coloco, ele devolve. Ó, tá vendo? Mas não é que ele não tá gostando. Fala, eu tô gostando, eu só não sei o que fazer ainda. É! O Tom começou a comer de verdade, tipo, agora, assim, faz super pouco tempo. Ele já tá, né, com sete meses e tralala, mas ele demorou pra engrenar e eu respeitei. Na verdade, eu comecei a dar comida, eu tentei com seis meses, daí não deu certo. Daí eu dei uns quinze dias pra ele. Então a gente começou a introdução no finzinho do sexto mês. E aí tava toda aquela onda da mudança, tudo mais, tava coitado, tava mais pra lá do que pra cá, né, Tom? E aí agora, agora que eu estou conhecendo tudo. Fala, eu adoro brócolis, eu adoro laranja, comi carninha, gostoso também. Né? O bom de ser mãe de terceira viagem é esse, a gente não fica desesperada, nem se sentindo muito mal de não fazer as coisas tão como manda-se. Você sabe que no fim vai dar tudo certo. Talvez um pouquinho mais pra cá, talvez um pouquinho mais demorado, mas a gente chega lá, né, Tom? A gente tá aqui arrumando a cozinha e aí eu falei pro Diogo, ah, vamos aproveitar essa hora que a gente tá aqui paradinho e vamos responder mais alguma pergunta. eu coloquei umas perguntas no Instagram sobre a mudança e tal, sobre coisas que as pessoas estão querendo saber. E aí, Di, uma das perguntas, assim, principais, se não a principal, é em relação ao seu trabalho. Se você se demitiu, se você veio transferido. Estão me demitindo? É, até engraçado, teve gente que falou, nossa, mas como fica o exercício da medicina? Gente, o Diogo não é médico. Eu ia morrer esse afastamento. É verdade, o Diogo não pode com nada de sangue, nem nada disso. Enfim, responde aí, você, em relação ao seu trabalho, a essa questão da mudança? É, bom, vamos lá. Embora já me empregaram, mas já me desempregaram, já fizeram tudo comigo, eu vou esclarecer... Ah, não, e é uma curiosidade válida, né, é normal. Eu vou esclarecer um pouquinho com relação não só ao meu lado, mas com relação à família, né, porque que a gente vive. Eu acho que muitas vezes vocês acompanham por aí e ficam se perguntando, né, o que que a gente faz, tal, e não tem problema nenhum a gente falar. A gente vive de dois negócios. Um negócio é o que vocês acompanham, que é a... as redes da Marina, tudo isso, isso é um negócio, né, embora para muitos possa não parecer, é um negócio, a Marina trabalha muito, a gente trabalha muito com isso. Eu cuido de toda a parte comercial, financeira, essas partes mais burocráticas, vamos dizer assim, e a Marina, toda a parte do conteúdo, eu também dou um suporte para ela em parra, para fazer algumas coisas de temas para serem tratados, mas todo o conteúdo é ela que que executa, tudo é ela que faz. Então, esse é um, primeiro, ganha-pão nosso, é um negócio que a gente tem. Um outro negócio que eu tenho, eu tenho uma empresa que faz toda a parte de tecnologia para o mercado publicitário. Eu trabalho com desenvolvimento de aplicativos, realidade virtual, realidade aumentada, enfim, ideias que o mercado publicitário tem e a gente executa. Eu também cuido da parte comercial desse negócio. Isso é uma empresa minha e ambos são negócios nossos e que nessa mudança ambos vão continuar existindo numa dinâmica diferente, lógico, com uma distância geográfica aí. Vai ter uma adaptação, né? Vai ter uma fase de adaptação, mas ambos vão continuar existindo e vão continuar, por horas, seguindo o seu caminho. Tá bom? respondido? Não sou médico, aí, para quem acha que eu sou médico. O que você está fazendo, será que você está fazendo? Cupcakes. Cupcakes. Uma loja. Uma loja de vender coisas. Você está fazendo uma loja de vender cupcake? Sim. Para pôr a cadeira aqui, para pôr a cadeira aqui, para pôr a cadeira de outro lado e você vai pedir alguma coisa. Eu quero um bolo. Ah, não sei. Só tem essas coisas. Você está vendendo cadeira numa loja de cupcake? Não, sim. Ah, entendi. O que você quer? Suco, batata ou suco de batata ou de gemamole ou de minhoca. Suco de minhoca? Tem suco de minhoca. Eca. Você quer? E tem gema mole? Sim. Eca. Eu vou ficar. Pega um suco para mim aí. Gostoso. De minhoca. Eca, de minhoca. Tá. o céu sai de minhoca. Que gosto esquisito. Então eu vou pegar uma água. Água. Agora melhorou, hein? o que vocês estão fazendo, princesas? A gente está pintando. Ah, que lindo. Eu estou com o azul. Hum, que legal. vergonha. Eu estou com o azul e pintando o azul. Eu estou com o verde. Está ficando bem lindo. Vocês estão começando a pintar agora? Sim. Eu estou escolhendo duas cores para ficar muito bonito. A gente começou a pintar agora. E o pequeno? E o pequeno? Está fazendo o que, pequeno? Pintando. No fim, eu saí para ir para o mercado, né? E, obviamente, não tinha a menor condição de filmar. O Di filmou umas coisinhas aqui das crianças. voltei, tomei banho, né? Tomando todos os cuidados que a gente precisa. E agora, fala, já está na hora de eu dormir. Está na hora de dormir. É, fala, eu estou com carinha de sono. Já tomei banho. Já estou de mamar pronto. Fala, tchau. Tchau. Ele ainda está estranhando a banheira aqui, que é maior zona, assim. E acho, não sei se ele se sente muito solto e tal, mas ele tem chorado bastante no banho. Ele está ainda se adaptando. Espero que vocês tenham curtido. Esse vlog, acho que vai ficar bem grandinho, mas é que tinha bastante coisa para falar, para mostrar. Aos poucos, eu vou contando como é que está a nossa vida aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Quer dar tchau, tchau? Falando tchau, tchau. Tchau. Está comendo morango? Tchau. Tchau. Gostoso. Tchau. Vai, Lê, ele é o último agora. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto